1 Coríntios 13, 4 a 8 1 Coríntios 13, 4 a 8 Nós vamos falar nesta noite para encerrarmos Atitudes que fazem toda a diferença no seu casamento Atitudes que fazem a diferença no seu casamento Então, um resumão de tudo aquilo que foi falado E também vamos acrescentar outras coisas práticas Para que você possa ter um casamento abençoado Um casamento efetivo Um lar abençoado Aquilo que nós lemos no Salmo 128 Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Comerás do fruto do teu trabalho Feliz serás E tudo te irá bem Eu quero profetizar no nome de Jesus Que você terá um lar, um casamento e uma família abençoada Em nome de Jesus Quem recebe isso da glória a Deus? Fala Senhor, eu quero Ter uma família abençoada por Deus Então presta atenção no que Paulo fala nesse primeiro Coríntios Primeira Epístola Paulina aos Coríntios Capítulo 13, de 4 a 8 É um trecho bem conhecido, falado muito Eu mesmo leio todo o casamento Porque fala acerca da supremacia, da excelência do amor E você vai ver que amor é comportamento Amor é atitude É muito fácil falar que você ama o outro Agora o difícil é o que? Revelar esse amor através de comportamentos coerentes As atitudes que fazem a diferença no seu casamento É interessante que o apóstolo João diz assim Eu ouvi isso pequenininho da boca dos meus pais Ele dizia esse versículo e a gente memorizou desde pequenininho como criança Ele dizia assim Não amemos de palavra nem de língua Mas de fato e de verdade Você pode falar comigo? Não amemos Não amemos De palavra De palavra Nem de língua Nem de língua Mas de fato Mas de fato E de verdade Ou seja, através de comportamentos Através de atitudes É o que nós vamos ver aqui que Paulo fala 1 Coríntios 13,4 A Bíblia diz O amor é paciente É benigno O amor não arde em ciúmes Não se ufana Não se insobervese No sentido de orgulho, arrogância, ativez Não se conduza inconvenientemente Não procura os seus interesses Não se ira Não se exaspera Não se ressente do mal Mas perdoa Não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor jamais acaba Amém? É esse tipo de amor Que nós estamos falando Que eu e você Precisamos forjar Dentro do nosso casamento E não é fácil Amor São atitudes Amor São comportamentos Toda mudança Começa A partir De uma atitude Toda mudança Começa A partir de Uma atitude Como o Newton contou aqui Quando ele começou A mudar Sua atitude Tudo mudou Às vezes O que precisa mudar No seu casamento Querida É uma atitude Sua É um comportamento Seu Que se for alterado Todo o ambiente Todo o relacionamento Vai ser transformado Preste atenção Queridos Pessoas acomodadas Acabam se tornando Escravas De uma vida Sem significado Você não pode Se acomodar No seu casamento Sempre tem algo Que eu e você Podemos melhorar Nós temos um casal Aqui abençoado Trinta anos De casamento Mas estou aqui Sentadinho Aprendendo Com certeza Deus falou coisas Na vida de vocês Não é verdade? New Dia de Oni Vinte e Oito E aqui vários irmãos Já maduros De anos de história Nós podemos melhorar Alguma coisa Sempre Sempre tem algo Que Você talvez já tenha Um casamento bom Já tenha um casamento Abençoado Irmão Mas sempre Tem algo Que pode melhorar No seu casamento Sempre tem algo Que Deus quer Transformar Restaurar Então pessoas Acomodadas Acabam se tornando Escravas De uma vida Sem significado Não tem esse tipo De vida Uma vida Medíocre Uma vida Na média Não é isso que Deus Tem para mim E para você Primeira atitude Para que faz toda A diferença De um casamento Irmão É criar Um clima Emocional Positivo Criar Um clima Emocional Positivo Criar Um clima Emocional Positivo Pastor Mas como é que é isso? Querido Encha a sua casa Com provas Do seu amor Encha a sua família Com provas Do seu amor Fiquei muito feliz Com o Nivaldo Nós fizemos uma viagem Terça-feira Recentemente Para comprar Umas caixinhas Em som Lá na Lá aqui Que faz o Iguaçu Vemos terça-feira Lá para colocar A nossa caixa E ele vem me contando A alegria Está casado com a Sandra E quantas e quantas vezes Deus move ele A comprar um negocinho Uma bijuteria Uma joia Uma flor E eu achei muito legal Nele Que ele falou assim Eu gosto de dar Não somente Em datas comemorativas Mas quando eu sinto O meu coração Eu vou lá e levo Para a Sandra Um presentinho Uma flor Um negocinho É verdade ou não é Sandra? Glória a Deus Isso é o sonho De toda mulher Sim ou não irmãs? Sim Fala comigo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Não é verdade? Isso é o sonho De toda mulher Querido Ser presenteada Ser honrada Então Dedique-se Em amor Enche a sua casa Com provas de amor Transforme a sua casa Num santuário emocional Use a sua criatividade Querido Para externar O seu amor Por exemplo A minha mulher gosta muito Todo final da tarde Que eu vou lá Na nossa casa Comprei uma cafeteria Uma Cafeteira Especial Aquelas que fazem Um café legal Esse tipo expresso Eu paguei 120 reais No Paraguai Pensa Pensa Numa cafeteira Boa Japonesa Da marca Mitsubo Maravilhosa Todo finalzinho Da tarde Ela olha para mim E fala assim Ai Gil Faz um cafezinho Para trás É a expressão de amor Use a sua criatividade Use a sua criatividade Use a sua criatividade Deus vai te iluminar Deus vai te abençoar Pequenas gestos Fazem grande diferença Num casamento Sim ou não? Sim Como foi falado Como foi falado Um cafezinho Da manhã Leva na mesa Prepare lá Um pãozinho Com manteiga Um cafezinho Expresso Um negócio diferente Leva a sua esposa Na real Irmão Pensa numa bênção Aquela real Vai gastar dez anos Então A mulher fica toda feliz Contenta Aquele sorriso Lindo Você vai ver a noite O resultado A paçoquinha vai entrar em ação Eita Irmãos A paçoquinha foi intencional Para te ajudar Para te abençoar Nesse final de semana Porque ela fez sucesso No nosso último encontro de casais A paçoquinha foi Olha Hashtag paçoquinha a noite Eu não sei porquê Todo o retiro de casais Da dez horas da noite A mubuca sumiu do corredor Os irmãos Tudo sumiu Estou tudo mocado Estou escondido Dentro dos quartos Glória a Deus A paçoquinha Entrando em ação Amém queridos Então use A sua criatividade Para externar O seu amor Transforme a sua casa Em um santuário emocional E encha a sua casa Com provas Do seu amor As mulheres Graças a Deus Elas sabem fazer muito isso Deixar a casa cheirosa Bonitinha Organizada Mas nós homens Precisamos também Fazer-nos Agradar as nossas esposas Nossos nossos filhos Desejar o melhor E que a nossa casa Seja um pedacinho Do céu Amém Você pode ter um pedacinho Do céu na terra E esse pedacinho do céu Tem que ser A sua casa Glória a Deus Quem vai ter um pedacinho do céu Levanta a mão e fala Minha casa Será um pedacinho do céu Para a glória de Deus Segunda atitude Que faz a diferença No casamento Amados Desative Seu burro Emocional Desative Seu burrinho Emocional Pastor Pastor O que é isso? É aquele lato seu Desequilibrado Que fere E machuca Outra pessoa Quando você não controla Suas emoções Aquilo te encorrece Aquilo te transforma Num ser Que o teu cônjuge Os teus filhos Não merecem Aquilo te transforma Num uma pessoa Que não é você E que o diabo Quer que você se torne Então Desative O seu burrinho Emocional Amém? Ninguém pode fazer Isso com você Querido Só você Pode fazer Peça ajuda Do Espírito Santo Domínio próprio O self-control Que é o controle De si mesmo É isso É pedir que o Espírito Santo Te ajude A te controlar Nas áreas emocionais Que você tem fragilidade Que você tem dificuldade Desative isso Em nome de Jesus Como por exemplo Conte até 100 Antes de responder De maneira irada Antes de dar respostas Precipitadas Que quase sempre Destrói o outro Em vez de construir Que a sua boca Seja Edificadora Abençoadora Positiva Positiva Para a glória De Deus Amém? Outra coisa Irmão Presta atenção Bem prática Não faça Tempestade Em pequenas Manias Em pequenas Coisas Cada um de nós Como casal Nós temos a tendência Por causa da nossa Natureza Pecaminosa Em maximizar O erro E as falhas Do nosso conjo E dos nossos filhos Também E minimizar As qualidades Deles Sim ou não Irmãos? A gente tem facilidade Eu podia fazer Uma prova aqui Com vocês Cada um pegar Um pedacinho de papel Uma caneta E mandar você escrever Dez erros Do seu conjo Dez coisas Que você não gosta Você ia escrever rapidinho Olha Ia ser Piloto automático Sim ou não? Câmbio dramático Rapidinho Você escreveria As falhas Os defeitos E as coisas negativas Do seu conjo Agora se eu falasse Escreva sete coisas Positivas Do seu conjo Vocês iam demorar Muito mais tempo Ter muito mais dificuldade De escrever no papel Porque nós irmãos Nós temos tendência A maximizar Os erros E as falhas E minimizar As virtudes E as qualidades Do nosso conjo O verdadeiro cristão O homem e a mulher Maduro e espiritual Eles fazem o contrário Eles maximizam As virtudes E as qualidades E minimizam E relevam Flexibilizam Os defeitos Os erros E as falhas Amém? É assim que Deus Olha para mim E para você Imagina se Deus Potencializasse E ampliasse As nossas falhas Os nossos erros Os nossos pecados Querido Nós já estávamos Todo mundo aqui No inferno Queimando o fogo Sim ou não Sim Mas Deus Faz o contrário E nós temos Que representar Deus Do nosso lado Deus Na nossa família Amém? Não faça Tempestade Com pequenas manias Pequenas coisas Não sucumba Além do capricho Né? As vezes tem pessoas Que são muito caprichosas Muito engenhosas Não é o capricho De fazer bem feito Não é isso Que eu estou falando Estou falando aqui No capricho Aquela pessoa chata Emporre Engenhosa Querido Muita coisa No casamento A gente tem que ser Flexível Flexibilidade É uma coisa Que você tem que aprender No contexto Da sua família Sim ou não? Flexibilizar Suportar A Bíblia diz aqui O amor Tudo sofre Tudo crê Tudo suporta Vocês estão entendendo? Muita coisa Você vai ter que Flexibilizar Não vá também Irmão Para a cama Aborrecido Chateado A Bíblia diz Não Né? Deis lugar ao diabo Não se põe o sol Sobre a vossa ira Está brigado Está confuso Não estão se entendendo Eu aprendi isso Com os meus pais Dobre o joelho E orem juntos Que Deus vai entrar No negócio Não estão se entendendo Vão orar juntos Vão dobrar o joelho E vão orar Que Deus vai quebrantar O coração de ambos E vai entrar nessa história Perdoe Conserte Não durmam Obrigados Porque senão Vocês dão lugar Ao diabo No relacionamento De vocês Não façam isso Em nome de Jesus A ira Não pode ser guardada A ira É um lixo emocional Jogue fora ela De vez em quando O resto do lixo também Que atrapalha o seu casamento Jogue fora Tudo aquilo que atrapalha Que é negativo Que afeta o seu casamento Querido Jogue fora Jogue fora E seja livre No nome de Jesus Amém Terceira verdade Terceira atitude De quem ama Que faz a diferença No seu casamento Se você estiver anotando Anota aí Não fale pelas costas Como o Nilton colocou Muito bem Honre o seu ponte Honre os seus filhos Tem muita mulher Falando mal do marido E tem muito marido Que descasca E acaba com a sua mulher Pelas costas Irmão Seja fiel Seja leal Seja honesto Com o seu ponte Fale aquilo que Está te incomodando Mas com amor Com graça Que a pessoa se sinta cuidada Que a pessoa se sinta Honrada Ao falar Você tem todo o direito De se comunicar Mulher Aquilo que te chateia Homem também Você pode se comunicar Mas não brigue Você pode falar Mas sem brigar Sem entrar na confusão Irmão Quem gosta de briga É Satanás Quem gosta de luta Confusão Briga Divisão Separação É o diabo Deus É um Deus De paz A Bíblia diz que Jesus é o príncipe Da paz Tem que ter paz No casamento Briga É carnalidade Arrumar Incrente E confusão É coisa Do cão É ele Que quer Que os relacionamentos Sejam quebrados Rotos Destruídos Deus é um restaurador De brechas Deus é um restaurador De relacionamentos Deus Tem poder Para restaurar Toda e qualquer Relação Quando duas pessoas Se colocam Em quebrantamento E humildade Diante dele Creia nisso Irmão No nome de Jesus Amém Use peneiras Para estancar Processos De fofoca Não permitam Fofoca Na sua casa Na sua família Seja exemplo Para os seus filhos Disso Um casal Fofoqueiro Vai gerar o que? Filhos Fofoqueiros Um casal Que fala mal Da liderança Da igreja Dentro de casa Vai gerar o que? Muitas vezes Filhos desviados Que não vão honrar Os seus pastores Os líderes E não vão honrar Vocês Como líderes Das suas famílias Das suas casas Porque vocês Estão desonrando Outras pessoas Dentro da sua casa Não faça isso Faça igual Meu pai fazia Quando alguém Começava a falar A mão do outro Meu pai só dava Um olhado E falava Graça e paz A gente já sabia Opa Tem que calar a boca Parar de ficar Falando a mão do outro Ele olhava E falava Graça e paz E a gente já se atrevia Todo E se a gente Continuasse A ficar falando Mal de alguém Ele mandava A gente sair Da mesa E proibia Retornar Vocês estão entendendo Queridos Use pedeiras Para estancar Processos de popoca Nunca aceite Em sua família Pessoas Que ficam Difamando Irmãos A igreja Pelo contrário Defenda O povo de Deus A igreja A sua família A sua casa Promova A igreja Em sua casa E não destrua O conceito Do povo de Deus Da igreja De Jesus Dentro da sua casa Em nome de Jesus Não fale Pelas costas Muito menos Do seu cônjuge Muito menos Dos seus filhos E também Dos irmãos da igreja Amém? Amém Quarto princípio Quarto atitude Faz toda a diferença Do casamento Parem De cometer Os mesmos Erros Parem De cometer Os mesmos erros Querido Parem com essa desculpa Esfarrapá Ai Eu sou assim mesmo Ai Meu pai Era assim Eu também sou assado Irmão Está amarrado No nome de Jesus Você pode ser melhor Do seus pais Sim ou não Talvez seus pais Foram uma tragédia Mas você Você pode ser Uma bênção E a sua geração Pode ser mais Abençoada Do que você foi Você pode mudar Uma geração Uma linhada Entenda que Errar é um ano Mas permanecer No erro É tolice É estupidez No final de cada dia Faça uma autoavaliação Da sua vida Dos seus erros Dos seus acertos Para que no dia seguinte Você erre Menos Amém Todo ser humano Pode ser Modificado Pelo poder De Deus A W. Tozer O grande teólogo Pastor norte-americano Ele dizia assim Tudo está torto Até que Deus Indirete Deus é capaz De direitar Sua vida O seu casamento O seu relacionamento O relacionamento Com seus filhos Deus é capaz De te melhorar De te aperfeiçoar Nós colocamos Um versículo Um kitzinho Que vocês receberam De lembrancinha Aquele que começou Em vós A boa obra Há de completá-la Até o dia de Jesus Cristo Deus começou Uma obra na tua vida Querido E Ele quer completá-la Ele quer que você Não atrapalhe Aquilo que Ele quer Fazer na tua vida Você pode melhorar Cada dia Peça para que o seu conjo Lhe ajude Nas áreas Que você é mais vulnerável Eu tenho um monte De defeitos Irmãos Eu não sou um super-homem E todos os meus Defeitos e falhas Tem alguém que conhece Muito bem A Sofia E meus filhos E graças a Deus Pela esposa Valiosa Maravilhosa Que Deus me deu Como ela me ajudou A ser o melhor homem Um homem de valor Um homem digno Digo para todo mundo Com a boca cheia Deus me deu Uma mulher Com mais caráter Do que eu Que me ajuda A ser um homem Mais nobre Um melhor pai Um melhor conjo Sempre está me ajudando Me polindo E Deus Sempre usa Certo E não repete Mais os mesmos erros Amém Amém Por exemplo Meus filhos Não vão passar Por isso E querido Deus me deu Graça Até hoje Para ser Diferente Desse erro Dos meus pais O que é de bom Deles Eu quero Desejo Amém Amém Ser amorosos Graciosos Saberem lidar Com pessoas Mano velho E a A que esposa Sabe disso Mas nós podemos Ser melhores Do que os nossos pais E as suas gerações E os seus filhos Podem ser Melhores Do que vocês Amém Se forem melhores Do que vocês É porque vocês Se transformaram Em grandes Pais E mães E Deus Quer dar graça Sobre vocês Nesse sentido Quem levanta a mão E fala Senhor eu quero Então pare De cometer Os mesmos Erros Amém Quinto lugar Valorize As pequenas Mudanças Irmãos Escreve aí No papelzinho Valorize As pequenas Mudanças Isso é Muito importante Né As vezes O marido Mudou um pouquinho A mulher Sem sabedoria Vai lá E já dá Logo uma lapada Na cara No sentido Emocional Falando É você só faz Besteira mesmo E o cara Desanima Porque você Se constrói Se constrói um grande Projeto de vida Seja exigente Com você Mesmo E paciente Com o outro Olha só Essa frase Seja exigente Com você E paciente Com o outro O problema A nossa natureza A nossa natureza Pecaminosa É o inverso A gente É muito Bom Para penalizar E julgar Os outros Sim ou não E a gente Adora Ser perdoado E que os outros Tenham misericórdia de nós Sim ou não Quando é Eu tenho que me perdoar Eu tenho misericórdia Quando é o outro Merece punição E ser condenado É assim gente A nossa natureza Pecaminosa Corrompida É assim Nós temos que ser Sabe Exigentes Com nós mesmos E paciente Com os outros Graciosos Com os outros Como Jesus É conosco Todo mundo Merece Uma segunda oportunidade Até você Sim ou não Sim Imagina se Deus Fosse ferro e fogo Com a gente Estaria todo mundo Perdido Ninguém estaria aqui Toda a humanidade Já teria sido consumida Mas Deus É um Deus Da segunda chance Deus é um Deus Da nova oportunidade Deus é um Deus Que restaura Deus é um Deus Que acredita Deus é um Deus Que confia Deus é um Deus Que restaura Glória a Deus Lembre-se amados Os detalhes Podem ser A causa Das nossas vitórias Mas também Das nossas derrotas Leve a sério isso Valorize As pequenas Mudanças Amém Valorize As pequenas Mudanças Outra atitude Muito importante Eu estou encerrando Não permita Que a TV Jogue Lixo Lixo moral Moral Em sua casa Não permita Que a TV Jogue Lixo moral Na sua casa Você é resultado De tudo aquilo Que você vê E ouve Tenha um controle Em relação A tudo aquilo Que entra Na sua casa Irmão Tenha atenção Com aquilo Que os seus filhos Estão vendo Seja internet Seja celular Seja televisão Com lixo moral Globolixo Está aí para isso Não é verdade? Que é mudar A cabeça Dos nossos jovens Que é destruir O conceito De família Que é acabar Toma cuidado Com o Netflix Também Tem coisa boa Na Netflix Mas tem coisas Terríveis Lá também Às vezes você bota Uma série lá Achando que é inocente No meio ali O diabo bota Uma cena terrível Que vai mexer Com a cabeça Dos teus filhos Toma cuidado Irmão Tem muitas séries Que não é Para criança Ou adolescente Assistir Até para adulto Tem que cuidar E jogar para frente Toma cuidado Que o diabo Está infectando Corrompendo E sujando A mente Das nossas crianças Eles querem O diabo Quer destruir Essa futura geração Através da internet Através do celular Através da televisão Através desses Meios de comunicação Tome cuidado Fique atento Com quem Os filhos Estão conversando É zap zap É facebook Não permita Que eles tenham O celular Com senha Que você não tem acesso Não permita Querido Saiba o que está acontecendo Saiba com quem Eles estão conversando Lá em casa Todo mundo tem celular Tem televisão Tem internet Mas tudo vigiado É uma liberdade Vigiada Sob vigilância Vocês estão cuidando Vocês estão entendendo Amados Toma cuidado Não permita Que a TV Ou a internet Jogue lixo Jogue lixo moral Na sua casa Sétimo e último ponto Que nós vamos falar Vença a rotina Antes que ela sufoque O seu casamento Vença a rotina Antes que ela sufoque O seu casamento Qual é o objetivo Desse retiro Que nós tivemos Nesse final de semana É tirar você da rotina Foi gostoso Sim ou não Irmão Sim Ô pastor Eu queria que fosse Uma semana Jesus Não é uma maravilha Isso gente Isso aqui é para ensinar Que é possível Se vocês economizarem Quem sabe parcelarem Teve irmãos parcelaram Dez vezes Outros em seis Outros em três Outros pagaram a vista Gente Mas nós estamos Incentivando vocês A saírem da rotina Investirem no casamento Investirem na vida Dos filhos Né A gente ficou tão feliz Ali com os pequenininhos Né Papai O que é hotel? A Betina falou Com os papais Papai O que é hotel? Filho é um lugar lindo E maravilhoso Tem um monte de coisa Legal para fazer E está toda feliz Contente Pulando na piscina As crianças brincando Gente Isso aí não tem preço Nós temos que deixar Marcas indeléveis No coração dos nossos filhos Marcas que não se apaguem Marcas indeléveis Na alma e no coração Dos nossos filhos Como? Indo no cinema com eles Tomando sorvete Andando de bicicleta Jogando bola junto Caçando Né Como o Manuel falou Indo acampar Fazendo uma trilha na mata Pequenos gestos Fazem grande diferença Nos casamentos Nos relacionamentos Vença a rotina Antes que ela sufoque O seu casamento E a sua família Faça coisas Fora da sua agenda de trabalho Fora da sua agenda normal Surpreenda positivamente As pessoas que te rodeiam Tenha gestos Que até então Você nunca teve antes Faça isso Faça Surpreenda Seja criativo Faça coisas diferentes Amados Tem tanto lugar legal Bacana Para você ir Para os seus filhos Vou só dar um exemplo Para vocês No julho agora Nós tivemos Uma experiência tremenda Que a minha relação Com os meus dois filhos menores Foi transformada Em outra dimensão Outro patamar Eu peguei eles Nossas mochilinhas Pegamos né Eu procurei na internet Um voo barato Para o Chile Fui para o Chile Pensa uma viagem barata Linda Inesquecível Fui para um lugar com eles Eles nunca tinham andado De ônibus Nunca tinham andado De metrô A emoção deles Pegarem o metrô Com a mochilinha na costa A maletinha comigo Com a rodoviária Com o aeroporto Gente Foi uma viagem inesquecível Nós fizemos trilha na mata No parque estadual Subimos num vulcão Fomos numa lua Uma montanha Com neve Nunca tinham visto neve E não gastei muito Com os entregas Com os entregas Ficamos num rostro barato Sabe Pensa numa viagem De dez dias Memoráveis Inesquecíveis O meu relacionamento Com os meninos Foi transformado Por essa viagem Que eu tive com eles Saia da sua rotina Pelo menos uma vez por ano Irmão Você que é casado Você nem seja um final de semana Saia sozinho Sem filhos Pelo menos uma vez por ano Faça isso com a sua esposa Saia Olha que lugar maravilhoso Fora de Iguaçu Tem lugar aqui Que é oitentão Cento e vinte Duzentos pilos E uma diária E o tédio mais simples aqui Olha que coisa maravilhosa Você sair com a sua esposa Dedicar um tempo para ela Olha quanto espaço Gastronômico Quantos restaurantes bacanas Que você não conhecia Faça isso Liberte a criatividade Para fazer coisas Fora da sua agenda Afim de nutrir A sua história Conjugal Ou familiar Com o sabor De aventura Uma coisa diferente Tente fazer algo De forma Que você nunca fez E você Você vai perceber Que vai deixar Memórias Indeléveis Vai marcar para sempre O coração Dos seus filhos Do seu filho Da sua família Amém? Amém Como é que você quer ser lembrado Diz que você morreu Como é que você quer Que marcas você quer deixar No coração Dos seus filhos Querido Que marcas Que marcas Nós vamos deixar No coração Dos nossos filhos O maior patrimônio Que um homem Uma mulher pode ter Nessa terra É a sua família São seus filhos A sua esposa A sua família É seu maior patrimônio É sua maior riqueza É a coisa mais valiosa Que você tem nessa vida Não é carro novo Não é patrimônio Não é casa bonitona É a sua família É seu maior valor Sua maior riqueza Seu maior patrimônio Essa experiência Com eles Com o filho Foi inestimável Foi uma coisa linda 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 Eles se apegaram a mim Nunca antes E olha que coisa tremenda Que eu aprendi com os meus pais Uma vez por semana Eu saio com cada um deles Uma vez com a menina E outra vez com os meninos Porque os meninos Podem ir juntos Os dois Faça isso Invista nos seus filhos Que tem o dia do filho Que tem o dia da esposa Não interessa Quanto você vai gastar não O importante É o tempo Que você vai dedicar Pode ser um pastelzinho De cinco reais Pastel de vento Pastel Cadê o recheio Mas o importante É que você está ali Tomando uma tua ilha De uns cinquenta E um pastelzinho Ali ou pouco Mas eles vendem Que eles são importantes Para você Que você os ama Que você dedica Tempo de qualidade Com eles Que você Sai da rotina E faz algo Especial Para a sua família Para aqueles que você Mais tem Que amar Amém Queridos O desejo Do nosso coração É que nesse final de semana Você seja tocada Em algumas áreas Da sua vida Amém Toda essa decisão De mudança Você pode Melhorar A gente não está aqui Para lançar A acusação O que julgar O que julgar Nada disso Jogar um peso Moral Sobre você Não Não Nós estamos aqui Pessoas mais velhas Mais maduras Mais experientes Estamos aqui Só para te ensinar Que é possível Ser feliz no lar Que é possível Ser feliz no casamento Se tem uma coisa Que me deixa feliz É o meu relacionamento Com os meus filhos É o meu relacionamento Com a minha esposa Se eu adoro pregar Sobre felicidade E eu adoro Falar sobre isso É um dos temas O que eu mais falo É porque eu sou feliz No meu casamento E com os meus filhos Eu sei que eles me amam Eu sei que a Sofia me ama Eu sei que eu tenho Com eles um amor Comprometido Que envolve caráter Honza Dignidade Lealdade Fidelidade Respeito E eu sei Que cada dia mais Eu e Sofia E os nossos filhos Podemos ser melhores Podemos viver Para a glória De Deus Amém Que aquilo que está escrito Na camiseta Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Seja para mim E para você Seja para mim E para você É o que Deus tem para nós Lembre-se Não amemos De palavra Nem de língua Mas de fato E de verdade O fato E de verdade É atitude É comportamento É atitude Que faz a diferença No seu casamento E na sua família Amém Falei que todos ficassem de pé Estamos encerrando Fique em frente No seu conto Nós vamos orar Para você Cantar uma música Renova-me Porque esse é um dos desejos Do nosso coração Que esse final de semana Você tenha um renovo De Deus Do seu lar Na sua família E do seu casamento Querido Você quer isso? Sim Quem quer dar glória a Deus Glória a Deus Isso As costas As costas dele Dela Então abraço Bem gostoso Nela Nele Querido Não tem coisa melhor Do que isso Carinho Afeto Reconhecimento Honra Dignidade Dignidade Diante do Senhor O casamento Foi feito Para isso Para nós experimentarmos Um pedacinho Do céu Na terra E não Um inferno Na terra Você pode fazer Do seu lar Um pedacinho Do céu Ou um pedacinho Do inferno Você escolhe O que você quer Ela tem As queridas Talvez você tenha Feito do seu lar Um pedacinho Do inferno Quero em perdão Agora Você tem criado Caso De coisa Que não devia Você tem se importado Com aquilo Que não deveria Se importar Você tem Enchido os sacos Do outro Você tem sido Chata Você tem falado Demais Você tem Desonrado Talvez o outro Tenha ferido Com palavras Com atitudes Peça perdão Agora Fala Eu quero melhorar Eu quero ser diferente Eu quero te amar Mais e mais Com maior intensidade Uma maior dimensão Eu quero expressar O coração de Deus Com você Eu quero ser Deus na terra Na tua vida Eu quero ser Um representante De Jesus Do nosso lar Na nossa casa Na nossa família Vamos cantar juntos Agora que Deus Nos renova Que o Senhor Nos renova Agora Em nome de Jesus Cante comigo Renova-me Senhor Jesus Isso Bem abraçadinho Me feita o povo Já não quero ser Sim, Senhor Nos capacita Sim, Senhor nos capacita Renova-me Senhor Jesus Põe-me em teu coração Porque tudo o que há Dentro de mim Necessita ser mudado Senhor Porque tudo o que há Dentro de mim Necessita ser mudado Que tudo o que há Porque tudo o que há Deus Declarando que o Senhor Começou em cada vida Em cada coração Nesse final de semana O Senhor Ó Deus Durante os próximos Meses Anos De vida O Senhor Complete O Senhor 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 Ó Deus Tira todo o lixo Toda a sujeira Todo o pensamento Equivocado Todo o comportamento Destruidor Toda a atitude Ó Deus De indiferença Toda a frieza Relacional Todos os erros E falhas Sejam Consertados Ó Deus E corrigidos Pelo teu poder damos o Teu Espírito que nos capacita a sermos homens e mulheres segundo o Teu coração damos, ó Deus, o Teu Espírito que nos ajuda a construirmos lares sólidos e fundamentados para a glória de Deus de acordo com a Tua Palavra abençoe cada casamento renova as alianças os compromissos ó Deus, as afeições os sentimentos o amor comprometido ó Deus, faz isso no nome de Jesus, aquele ó Deus que estava se esvacelando destruído, o frio ó Deus, seja renovado refigorado restaurado e transformado pelo Teu poder, nós abençoamos as famílias, os filhos que o nosso lar seja um pedacinho do céu em nome de Jesus louvado seja o nome do Senhor, amém e amém eu beijo bem Titanic que é bem bonito pra ficar pra fora glória a Deus irmãos três avisos importantes nós que que Gros Tchau, tchau.